Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem bolo confeitado de dois amores que eu vou fazer aqui pra encomenda e também tem a produção aqui pro delivery. Alguns pedidos aqui pra mandar aqui pro pessoal e aí vocês vão me acompanhar tudinho aqui, tá? Vamos fazer aqui bolo de pote, cone recheado. Então, vamos começar o vídeo, mas antes que eu ia pedir pra você, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho que é muito importante aqui pro canal, tá bom pessoal? Vamos começar o vídeo! Olha só pessoal, vamos começar aqui a fazer a massa. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina, 8 ovos e 400 gramas de açúcar, tá? Então, essa receita dobrada, tá? A receita normal é com 4 ovos, mas aí eu vou fazer dobrada porque eu vou precisar pra duas formas, tá? Então, massa manteigada branca, é uma delícia essa massa, tá? Bati ali por 5 minutos em velocidade alta. Agora eu tenho aqui 560 gramas de farinha, eu vou peneirar e vou misturar aqui aos poucos, tá? Às vezes eu costumo fazer esse processo na batedeira, mas assim, quando eu tenho tempo, eu faço na mão mesmo, tá? Que a massa fica melhor. E depois que eu misturar toda essa farinha, eu vou misturar o leite. Então, o leite eu aqueço no micro-ondas por 1 minuto e meio, tá? Essa quantidade é 200 ml pra essa quantidade, tá pessoal? E aí eu aqueço por 1 minuto e meio, quando estiver bem quentinho, aí depende também da potência aí do micro-ondas de vocês, tá? É, também coloquei essência de baunilha, umas duas gotinhas, só pra dar um saborzinho ali. E aí eu tô misturando aos poucos esse leite. Depois disso, a nossa massa manteigada branca está pronta. Então, é bem fácil e essa massa, gente, é uma delícia. Então, aqui prontinha a massa, agora eu vou colocar aqui na minha forma. Então, ela vai render duas formas, eu vou deixar na descrição do vídeo qual o tamanho da forma que eu usei, tá? E deu 850 gramas cada forma. Então, ela me rendeu duas formas de 850 gramas cada uma, tá? Uma forma, então, eu vou deixar aqui pro delivery, pra fazer os bolinhos de pote. A outra forma é encomenda de bolo. Então, gente, agora já tá prontinho, vou levar a forno pré-aquecido. E aí, é pra assar por mais 40 minutos. Então, eu pré-aqueci por 10 minutos. Aí, eu levei as formas pro forno pra assar por mais 40 minutos a 180 graus. Lembrando que esse tamanho de forma, eu, como tenho, os meus fornos são pequenos, eu não costumo assar as duas juntas. Então, eu coloco uma pra assar no forno a gás, outra pra assar no forninho elétrico. E aí, gente, agora eu vou fazer o meu primeiro recheio, que é o de ninho. Então, eu coloquei uma caixinha de leite condensado, mais 3 a 4 colheres de ninho. E agora, eu vou colocar o creme de leite, vou misturar tudo muito bem e vou levar ao fogo. Então, gente, o meu recheio de dois amores, eu coloco uma camada de recheio de ninho e a outra camada recheio de brigadeiro. Por esse motivo, que eu tô fazendo dois recheios. Aqui, vou mexer tudo muito bem, sempre mexendo. A minha panela é grossinha, tá? Não costumo fazer em panela muito fina, porque senão pode queimar. Fogo alto, mas se você tá começando agora, eu aconselho a fazer em fogo médio pra baixo, tá? E aqui, já atingi o ponto de recheio, que é quando ele cai em blocos. E aqui tá prontinho o nosso recheio. Agora, eu vou transferir pra um pratinho, pra ele esfriar. E aqui, gente, olha só. Vou colocar aqui no meu pratinho. E aí, eu vou colocar um plástico em contato, pra não formar película em cima do recheio. Então, esse recheio, gente, fica maravilhoso. É bem simples de fazer, tá? Ele é bem gostoso. E agora, eu vou deixar ele esfriar. Agora, gente, já tá pronto o meu recheio de brigadeiro. Tem outros vídeos que eu já ensinei a fazer como que faz esse brigadeiro, tá? É uma delícia. E esse recheio é o recheio gourmet, brigadeiro gourmet, que eu faço pros bolos, tá, gente? Que ele vai chocolate 50%, Nescau. E também vai chocolate em barra da Garota ou da Nestlé, que eu uso. Agora, já tá prontinho a nossa massa branca, a manteigada. Meus recheios também. E aqui, eu tô passando a faquinha aqui pra ir soltar essa massa aqui da minha forma. O tamanho da forma, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é se você tiver curiosidade em saber. Agora, eu vou pegar um plastiquinho, eu vou colocar aqui pra gente desenformar esse bolo, tá? E aqui, gente, esse tamanho de bolo me rende aproximadamente de 2 a 2,5 kg de bolo, tá? Depois de confeitado, prontinho, ele vai me render entre 2 kg e 2,5 kg. Aqui, coloquei o plastiquinho aqui na forma, tá? Pra forrar, é muito importante você fazer isso. Pra depois, na hora de desenformar, também ficar fácil. Olha só, minha massa bem macia e bem firme ao mesmo tempo. Ela é macia, mas ela é estruturada. E ela é muito saborosa. Então, olha só como que ela fica. Fica uma delícia, fica muito bonita. Já cortei a minha primeira camada, coloquei na forma. Agora, eu tô cortando a segunda camada aqui de bolo. E eu sempre costumo começar ali pelas laterais. E aí, eu vou aprofundando a faca pro centro. Agora, já vou umedecer a massa, começando sempre pelas bordas. Porque se você não umedecer as bordas, ela vai ficar mais durinha. E aqui, umedeci com a minha caldinha básica, né? De água filtrada e leite condensado. Agora, eu vou colocar a primeira camada de recheio, que é o deninho. E aí, gente, se o seu recheio tiver difícil de espalhar, como tá o meu, então, você pode estar colocando no micro-ondas por alguns minutos, pra ele ficar mais molinho, pra facilitar. Mas nunca coloca creme de leite ou leite pra deixar mais mole, porque isso vai fazer com que o seu recheio perca o ponto. E isso faz com que desande seu bolo depois, tá? Então, agora, consegui aqui espalhar todo o recheio aqui no bolo. E agora, gente, eu vou colocar a segunda camada aqui de massa. Então, coloquei aqui a segunda camada, vou umedecer novamente, como da primeira vez. Mesma coisa, é, umedecendo aqui as bordas, depois venho pro centro. Então, aqui, gente, vocês vão observar que eu só vou passar uma vez aqui a bisnaga, tá? Porque, assim, quando eu observo que a minha camada de massa é um pouquinho fina, então, eu não umedeço muito. Então, agora, gente, eu vou colocar a segunda camada de recheio, que é o meu brigadeiro gourmet. Então, eu coloquei ali e vou espalhar. Depois que eu espalhar tudo muito bem, aí eu vou vir com a última camada de massa. Então, é... Esse recheio tava um pouco difícil de eu espalhar. Você tem que tomar muito cuidado pra você não ficar arrastando também a massa do seu bolo, porque, senão, daí fica uma bagunça e fica feio depois, tá? E fica também ruim de comer, porque daí vai ficar tudo misturado. Então, aqui, agora eu vou umedecer a nossa última camada de massa. Feito isso, já tá prontinho, montadinho aqui o bolo. Vou colocar o plástico em contato, daí depois. E aí, eu vou levar pra geladeira por pelo menos seis horas. Ou, se tiver com muita pressa, pode levar no freezer por pelo menos uma hora, tá? E agora que tá prontinho, vamos começar aqui a fazer uma pré-camada bem fininha. Vou começar aqui na parte de cima, depois vou pras laterais. E aí, essa pré-camada é só mesmo pras migalhinhas de bolo não ficarem ali atrapalhando na hora de decorar. Então, fiz toda a minha pré-camada. E agora, com o uso da manga de confeitar, eu vou tá espalhando aí o chantilly, né? Pra ficar mais uniforme, pra facilitar. Então, eu vou colocar aqui em toda a lateral do bolo. E agora, com a minha espátula, eu vou tá espalhando todo esse chantilly. Vou tá colocando o chantilly onde que tá faltando também. E aí, gente, esse é uma decoração bem simples, bem fácil de vocês estarem fazendo. Principalmente pra quem tá iniciando. Então, a cliente não me pediu tema nenhum, deixou a meu critério pra tá fazendo a decoração. Ela só pediu que queria ganache escorrido ali nas laterais. E aí, foi o que eu fiz. Agora, gente, tô colocando na parte de cima, aplicando aqui o chantilly e deixando mais lisinho, tá? Eu vou fazer um trabalhinho na parte de cima. Então, eu não vou colocar, assim, uma camada muito grossa de chantilly, porque não vai precisar ficar tão perfeito, porque eu vou fazer o trabalhinho com ganache. Agora, tô finalizando aqui as laterais, aplicando mais um pouco de chantilly onde que tá faltando, deixando mais lisinho. E agora, já tô fazendo as quinas, dando uma lisadinha, tá? Não precisa também deixar tão perfeito, porque como eu vou fazer um trabalhinho ali com ganache, então não vai ficar as quinas expostas. Agora, com o meu chocolate derretido, vou colocar um pouco de creme de leite pra fazer o ganache. E aí, vou misturar tudo muito bem. Vou colocar na manga de confeitar pra gente fazer o trabalho aqui com o ganache. Fiz um pequeno corte aqui na manga de confeitar, tá? Na ponta da manga. E agora, a gente tá aplicando esse ganache por toda a lateral do bolo. Agora, eu vou fazer a parte do topo do bolo, então, em zigue-zague, eu vou aplicando o ganache. Assim, esse trabalho é um trabalho bem simples de tá fazendo, fica bem legal depois do resultado final. Então, não tem problema ali, aqueles respingados ali que eu tinha feito antes, ele vai cobrir tudinho. Vocês vão ver depois no final como que vai ficar. Agora, eu vou fazer um trabalhinho de bico aqui na parte de cima do bolo, como vocês estão vendo. É um trabalho bem simples e bem fácil de fazer. Eu vou deixar o bico, qual o bico que eu utilizei, aqui na descrição do vídeo, se caso você tiver interesse em saber. Agora, a gente já finalizando aqui a parte de cima, aí eu vou passar pro rodapé. Eu vou usar chocolate granulado pra tá colocando aqui no rodapé, pra tá deixando mais bonitinho. E também pra tá cobrindo qualquer imperfeição que tenha aqui no rodapé, tá, gente? Então, gente, olha só como que ficou o bolo, ficou uma gracinha, né? Ficou um trabalhinho simples, mas bem bonitinho. Então, esse foi o resultado final do nosso bolo. E agora, gente, bora pra fazer mais coisas aqui, produção pro delivery, tá? E agora, gente, vamos começar a fazer aqui os recheios pro delivery. Então, eu vou começar fazendo o recheio de ninho aqui, já tô com as duas panelas aqui, que eu vou fazer um recheio de ninho e um recheio de brigadeiro. Aqui eu coloquei duas caixinhas de leite condensado, vou colocar mais umas quatro a seis colheres de ninho. Vou misturar tudo muito bem. E aí, depois que eu vou acrescentar o creme de leite. E aí, gente, esses recheios que eu vou mostrar aqui pra vocês, são os recheios que eu uso aqui pro delivery pra fazer vários doces. Então, são pra rechear cones recheados, brownie, bolo de pote e também pra fazer bombom aberto. Então, ali já misturei o recheio de ninho, vou deixar ali reservado pra eu tá levando ao fogo. Aqui eu vou colocar também duas caixinhas de leite condensado, mais quatro colheres de chocolate em pó, 50%. E mais duas caixinhas de creme de leite. Então, gente, esses recheios aqui são mais simples, alguns sabores, né, porque o de ninho, por exemplo, é o mesmo recheio que eu uso pros bolos. Mas, por exemplo, esse recheio de brigadeiro já é um pouco mais simples do que o recheio gourmet que eu uso pros bolos. Porque ele é pra fazer os recheios de doces e também, gente, ele não precisa ficar tão consistente, então, eu não deixo ele apurar tanto no fogo. Então, aqui já misturei o chocolate, o leite condensado e o creme de leite. Vou misturar tudo muito bem e agora eu vou levar ao fogo. Então, olha só, gente, quando chega praticamente nesse ponto, eu já tiro, tá? Então, eu não deixo ele ficar muito tempo no fogo. Depois que ele ferve, ele sobe pra cima, né, quando ele tá fervendo, ele fica mais volumoso. Daí, ele perde o volume, dá uma baixada. Então, é nesse ponto mais ou menos que eu já tiro. Então, gente, olha só, passei pra manga de confeitar. Vou colocar um fecha fácil aqui. E aí, vou deixar ele pronto ali pra quando precisar rechear aqui os doces. O recheio de chocolate, né, no caso, o brigadeiro, já está prontinho também. Vou colocar aqui na manga de confeitar e vou deixar prontinho aqui pra rechear os doces. Agora, eu vou pegar uma massa branca aqui, que eu já tenho reservado aqui pra o delivery, pra fazer bolos de pote. Eu vou desenformar aqui e já vou deixar ela toda despedaçadinha aqui pra eu tá fazendo os bolos de pote, tá, pessoal? Então, aqui não tem segredo. Eu despedaço todinha e eu também não tiro aqui a crostinha dela, que tem gente que tira. Eu não tiro porque eu aproveito cada pedaço aqui da massa, tá? E o sabor não muda em nada, fica uma delícia. O bolo de pote, todo mundo gosta, ninguém reclamou até agora, todo mundo só tem elogios. Então, gente, olha só como que fica. Agora, eu vou começar aqui a fazer os bolinhos de pote, olha só. Agora, vamos começar com a montagem aqui dos doces. Então, o primeiro doce que eu vou montar aqui vai ser o brownie no potinho. Vou aplicar aqui no fundinho, com a manga de confeitar, o nosso brigadeiro de ninho. Aí, eu vou colocar brownie picadinho, tá? Em pedacinhos. E vou colocar um pouquinho de morangos cortadinhos, né? Picadinhos também ali junto. Agora, por cima, eu vou colocar o creme de ninho, que é delicioso também, gente. Maravilhoso esse recheio. Depois disso, pra finalizar a cobertura, eu vou colocar ganache de chocolate meio amargo. Então, a minha abertura aqui da manga de confeitar ficou meio pequena. Então, dificultou um pouco pra eu aplicar a parte da cobertura do ganache. Mas, deu pra aplicar. Da próxima vez, eu vou cortar um pouquinho maior. Então, gente, prontinho o nosso brownie no potinho. Olha que delícia. E agora, eu vou fazer o bolo de pote de creme de ninho com morango. Então, apliquei ali o creme de ninho na parte de baixo. Vou colocar a nossa massa manteigada deliciosa. Aí, gente, coloquei a camadinha ali. Agora, eu vou umedecer ela com a caldinha básica, né? De água filtrada com leite condensado. Pedacinhos de morango. E por cima ali do moranguinho, eu vou colocar mais um pouco de creme de ninho. Aí, fiz ali a camadinha. Agora, eu vou colocar mais uma camadinha de massa branca. Vou umedecer também. Depois disso, eu venho com o creme de ninho novamente. E aí, gente, por cima do creme de ninho, eu venho com leite em pó ninho pra finalizar. E aí, tá pronto o nosso bolo de pote de ninho com morango. Olha que delícia. Agora, eu vou tá fazendo aqui os cones recheados. Eu já apliquei brigadeiro de ninho em todos os cones na parte de baixo. E agora, eu tô aplicando brigadeiro de chocolate na parte de cima. Então, esse é o meu recheio de dois amores. Olha só. E aí, gente, eu coloquei todos os cones dentro de xícaras. Que é pra facilitar pra eu tá aplicando. Assim, gente, na correria, eu utilizo o que tiver mais fácil. Então, por isso, eu tô utilizando aqui as xícaras. Se vocês tiverem alguma sugestão de coisas mais fáceis pra eu tá utilizando, pode deixar nos comentários, tá? Terminando de rechear todos, agora eu vou fazer a parte da tampinha pra finalizar. E aí, gente, olha só. É, apliquei ali o chocolate e agora vou tá colocando granulados branco e preto. Que é pra indicar que eles são de dois amores, tá? Porque eu tava me perdendo demais nos recheios e agora eu tô fazendo assim pra ficar mais fácil. Então, gente, finalizando aqui. Então, gente, olha só. Tô banhando mais casquinhas aqui pra deixar tudo prontinho. Depois que eu banhar todas as casquinhas, é, vou deixar ali secando. E agora eu já tô fazendo aqui a pontinha, né, que ficou sem banhar. Eu ainda não aprendi a tá banhando a casquinha toda sem fazer em duas vezes, tá? Eu tenho que fazer primeiro banhar a parte de baixo, depois a pontinha. Mas uma hora dessa eu aprendo a tá banhando ela toda, que facilita, né, pessoal? Aí agora, gente, vou começar a tá embalando já. Vou colocar dentro do saquinho. E aí, gente, eu comprei um saquinho meio pequeno porque tava muito mais em conta, né? Só que tá me dificultando aqui pra eu tá embalando, porque ele é bem pequenininho mesmo. Mas, gente, no começo é difícil, mas depois a gente pega o jeito. Aqui, então, peguei a pontinha, virei pra trás. Essa pontinha eu colo com a logo. E aí, em cima, eu coloco o fitilho. Então, gente, fica bem bonitinho, assim, fica uma gracinha, bem fácil de fazer. E aí, gente, olha só como que ficou o nosso cone recheado. Então, agora, gente, eu vou fazer vários desse. Aqui já tem vários, de vários sabores que eu fiz, tá? E aí, tô mostrando aqui pra vocês que eu coloquei todos em xícaras. E aí, isso me facilitou também, porque eles ficaram todos bem de pezinho. E eu tô recheando diretamente ali na xícara. Então, elas ficaram todas paradinhas ali na xícara. E eu vou com a minha manga de confeitar e recheio todas elas ali. Então, bem fácil. Agora, gente, olha só. Vou começar a tá embalando o restante. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma forma que eu utilizo, que é muito prática pra mim. Ao invés de eu colocar cada conezinho dentro do plastiquinho, finalizar, fechar com o fitilho de um por um. Então, eu faço por etapas, né? Eu pego ali os pacotinhos, coloco todos os cones, cada um em um pacotinho. Vou deixando, assim, um do ladinho do outro. Então, primeiro, eu coloco todos dentro dos pacotinhos. Agora, gente, olha só. Todos já nos pacotinhos. Aí, eu coloco a logo em todos eles. Feito isso, depois que eu colocar a logo em todos, então, aí que eu vou colocar o fitilho. Então, pra mim, fica muito mais prático pra tá fazendo a produção dessa forma. Olha só. Terminei aqui as logo. Agora, eu vou colocar o fitilho em todos. Então, é super rápido, porque você já tá ali fazendo aquela coisa. Então, pra você fazer em todos a mesma coisa, fica muito mais fácil. Você já tá no embalo, né, gente? Então, pra mim, é muito mais fácil. Eu não sei como que é pra vocês. Aqui, gente, olha só o resultado. Todos os cones já fechadinhos, prontinhos pra mandar. Aqui já estão todos os bolos de pote prontinhos. Brownie no potinho. Tudo bonitinho, olha só. Tem recheio de dois amores. Tem brownie no pote. Tem bolo de pote de creme de ninho com morango. Bolo de pote de brigadeiro com morango. Tudo bonitinho aqui pra mandar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, se você gostou, já deixa o seu like. Compartilha. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, tá? Que é muito importante aqui pro canal. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Que é pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!